A paz do Senhor, amados irmãos, quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, o irmão Cláudio, o Senhor, o bom pastor. Salmo 23 Diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me em mansamento às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó meu Deus, eu me coloco em tua presença, ó Pai. Senhor meu Deus, ó Deus maravilhoso, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, Senhor meu Deus, eu louvo e glorifico o teu santo e poderoso nome, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Ó Deus, ó Deus, ó Deus glorioso, abençoa Pai, a vida dos irmãos, aqueles ó Pai que está em prova, aquele ó Deus que está passando por momentos difíceis, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, 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 ó Deus de Jesus Cristo, olha para a vida dos teus filhos, ó Pai, a palavra de Deus, a tua palavra a Deus diz assim, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, venha para socorrer o meu irmão, a minha irmã, que passo por momentos difíceis, ó Deus, como nós lemos aqui no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus, glorificado seja teu santo nome. Amados irmãos, vamos meditar um pouquinho? No Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, meus amados irmãos, assim como o Senhor é o teu pastor, então deleita-te nele. O apóstolo Pedro diz assim, entrega toda a vossa ansiedade ao Senhor e ele cuidará de ti. Ele é quem cuida e com grande zelo, como nós lemos aqui no Salmo 23, que mansamente ele nos leva em pasto verdejante. As provas vêm, porque Deus, ele nos ama, porque o Senhor nos prova, nos testa, mas nos fortalece, como está escrito em Filipenses 4, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é aquele que quando você vai passar por alguma coisa, você começa a clamar a Deus e ele começa a me fortalecer, entendeu? Ah, tenho que passar por uma cirurgia, você começa a buscar o Senhor e ele começa a te dar força e você passa e sobressai dando glórias a Deus. Está entendendo? Ah, eu preciso passar por isso. Aquilo que você vai passar é agradável ao Senhor, não desagrada, ele vai te fortalecer. Seja lá na faculdade, seja lá no trabalho, seja lá no trabalho, seja na tua viagem, seja no teu casamento. Se clamar ao Senhor, buscar de todo o coração, ele vai te fortalecer. Como está escrito em Filipenses 4, 13, posso, eu posso, o Senhor me fortalece. Eu posso passar por isso, porque o Senhor me fortalece. Toma um, não vai fortalecer o Senhor naquilo que você tem buscado, mas que desagrada a Deus. Deus não vai. Mas se busca o Senhor naquilo que te fortalece, ou seja, que agrada ao Senhor, ele é a tua fortaleza. Como isso é escrito, ele é a nossa fortaleza. E lá na hora da angústia, da tua tristeza, ele é a socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, meus amados irmãos, a gente distanciamos de Deus. Antigamente era comum a gente buscar a Deus, ao invés de ficar chorando a buscante. Hoje em dia, a gente ia ficar chorando, resmungando, murmurando, ao invés de fortalecer-te no Senhor. Olha aqui, o que diz, no versículo 6, do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Habitarei na onde? Na casa do Senhor, por longos dias. Precisa atenção, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Habitarei na casa do Senhor. Por quê? Porque você terá motivo para estar e não agradecer e não testemunhar e não louvar e adorar e enaltecer o nome do Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Por isso que Deus tem esse zelo por nós. Se nós sermos zelosos com esse corpo, com esse templo, ele é zeloso conosco. Mas diz que se nós destruirmos esse templo, ele também nos destrói. Ele também nos destrói. Se eu me aprofundo em pecado, em coisas de soluta, em coisas que não agradam a Deus. E você é abatido pelo próprio Deus. E não adianta eu jogar a culpa no diabo. Que o diabo só tira proveito. Porque eu, você, não zelemo do templo do Senhor. Já pensou, meu irmão, que privilégio é o meu, é o teu. Em Deus ter escolhido, esse tabernáculo, esse de carne nossa, tão fágio. Para ser o templo do Espírito Santo. Já pensou? O Espírito Santo é algo extraordinário. E nós ser templo. E como que estamos zelando nesse tempo? O que que o nosso olho está vendo? O que que o nosso ouvido está ouvindo? Somos ouvintes da palavra de Deus? Ou somos ouvintes de profanos? O apóstolo Tiago diz assim, não seja somente ouvinte, mas também praticante. Sempre é o meu lema eu dizer ouvinte, seja ouvinte da palavra de Deus. Isso sempre prego. Mas uma coisa bem certa, como diz o apóstolo Tiago, não seja somente ouvinte, mas também praticante. Então, se Deus, Ele é o nosso pastor, Se o Senhor é o nosso pastor, Então, logo, Somos guardados. A minha alma está abatida. E eu começo a buscar o Senhor que me fortalece. E logo, a minha alma é refrigerada pelo amor do nome dEle. Não é assim? Que está escrito? Guia-me Mansamente As águas tranquilas. Que privilégio, meu irmão. Não fica abatido, meu irmão, porque Ele refrigera a tua alma. Não fica, meu irmão, minha irmã, desanimado. Mas, dobra o teu joelho. Mas, entra na presença de Deus em oração. Porque está escrito que, por causa do sangue de Cristo, nós temos ousadia de entrar na presença do Senhor. Entendeu? Por causa desse sangue, Derramado, O sangue do nosso Senhor, E Salvador Jesus Cristo. Como está escrito Em Isaías 40, No versículo 11, que diz assim, Como pastor, Ele apacentará O seu rebanho Em seus braços, Colherá Aos cordeirinhos E os levará Em seu colo Ele guiará Mansamente Os que tiverem Filhote Já presta atenção Ao que dizem Jeremias 23, 4 Porém, sobre eles Pastores Que é parceiro E nunca mais Temerão Nem se assombrarão Nem haverá falta do que? De uma sequer Diz o Senhor Então O Senhor É este Zeloso Ao privilégio Deus enviar o seu Filho amado Por amor Por amor de nós Por amor De nós Já percebeu? O amor que Deus tem Por esta Criação A criação O propósito Aquilo que Deus planejou Lá antes da fundação Do mundo Ele não desistiu Ele estabeleceu Pano Para continuar Aquilo que parecia Ter falhado Parecia não dar certo Porque o inimigo Se atravessou Mas saiu Com a cabeça Esmagada Ninguém mandou Se meter a besta Porque Deus É invencível Ninguém Pode vencer O nosso Deus Criador Dos céus E da terra Criador Dos mares E do rio E criador Do homem Para execuir Tudo isso Que ele criou E acima de tudo Para adorar Para louvar A Deus E sabemos Que muito em breve Jesus virá E levará-nos Para sempre estar contigo Como está escrito No livro de João Te levaria E nós Aonde ele estivesse Nós estaríamos Quando cumprir Esse dia Por que? Porque Nós somos A noiva De Cristo E a noiva E o noivo Estarão Sempre juntos Então meus irmãos E minhas irmãs Deixa De estar Abatido Deixa De estar Desanimado Com tua fé Muitas vezes Põe a nota Dúvida Sobre a existência De Deus A Bíblia diz Que o céu Proclama a glória De Deus E as estrelas Ou seja O firmamento Anuncia As obras Da sua mão E as estrelas Por mais Que seja Adeu Ainda Se o céu Proclama a glória De Deus Pergunta Se é qualquer um Que nem sequer Crer No evangelho Pergunta Quem fez o céu Logo Desce Deus Porque o céu Proclama a glória De Deus E as estrelas E as estrelas Ou seja O firmamento Anuncia Abra Na tua mão Glória a Jesus Glória a Jesus Eis que ainda Que ele Ele me mata Me esperarei Porém Porém Defenderei Meus caminhos Diante dele Isso é escrito Em Jó 13,15 Era Jó Passando Pela Grande Luta Exemplo Para nós Passando Pela Uma Grande Luta Uma Grande Prova E ele Permanecia Fiel A ponto De ele Dizer Ainda Que ele Me mate Nele Esperarei Porém Defenderei Meus caminhos Diante dele Oh glória a Deus Então Por que Estão Dizendo Meu irmão Minha irmã Só dele Seu Teu Deus E é motivo De você Estar de pé Ver A situação De José Deus Dá Sonho Para José Que ele Que o sol E a lua E as estrelas Iam se apostar Diante Da estrela Dele Ou O peixe De trigo Dos irmãos Que significavam Os irmãos dele Iam se apostar Diante dele Só que em seguida Em vez de tudo isso Cumprir Ele foi vendido Como escravo Para Ismaelita E revendido Para Potifar E ainda como se isso Não bastasse Logo A senhora Esposa de Potifar Deu em cima dele E ele E ele E ele foi Para Inocente Lá Na masmorra E a Bíblia diz Assim Porque o Senhor Era com ele Por isso Atenção Foi parar Nesses lugares Por quê? Porque o Senhor Estava com ele Ou se o Senhor Tinha um plano Tudo isso Fazia parte Do plano Para que colocasse José Como governador Do Egito Está entendendo Por que o Senhor Estava com ele Ou se Ele ia ser governador Mas tinha que passar Por esse caminho Quantas coisas Deus poderia ter cumprido Na minha vida Ou na tua Mas não tivemos Aquele temor Que José teve E que Reclamando Resmungando E o Senhor Não concluiu O plano Que ele tinha Para nossa vida Porque o Senhor Era conosco Mas nós Não era com o Senhor Olha aqui O que Jó Falou Ainda Com tantas lutas Nós Memoramos Mas esses homens Continuava fiel Eis que Ainda que ele Me mate Nele Esperarei Porém Defenderei Meu caminho Oh glória a Deus Olha o que Deus fez Com Jó Depois Então meu irmão Minha irmã Quando parecer Que está tudo perdido Para você Não está não Deus tem um propósito E o propósito Dele é de santificar Santificar a tua vida Da minha vida Como diz o apóstolo Pedro Que pelo fogo Nós seria Nós passaria Para ser purificado Como ouro O problema Meu irmão Que as igrejas De Que prega Prosperidade Principalmente A neocentecostal Pregou tanto Sob a obrigação Sob a obrigação De nós ser Próximo Amém Por isso E esquecemos Que a palavra De Deus Diz que no mundo Nós teríamos Afrição Jesus disse No mundo Vós tereis Afrição Venha Bom ânimo Eu venci o mundo E vós Vos serei Também Porque É necessário Nós não somos Melhor do que Jesus Que passou Por Por essas lutas Jesus Não murmurou Subiu Para matar Deus Para morrer Por mim E por você Subiu Para o matadouro Para morrer Por mim E por você Mas antes De subir Ao matadouro Ele viveu Aqui na terra Quase Trinta e três Anos Sem pecado Já imaginou O propósito De Deus Para a vida De Jesus É que ele Vivesse Quase Trinta e três Anos Sem pecar Para poder Ter um Corpo Vivido Mas sem pecado E poder Oferecer Por nós Não é Simplesmente Vem Jesus E morreu por nós Não Ele Vem e viveu Aqui Sem pecar Sendo Tendado Com quase Trinta e três Quando ele foi tentado Pelo diabo Mas ele foi antes Também Diz o apóstolo Pedro e Paulo Agora Depois de viver Sobre a face Da terra Sem contar Uma mentirinha Sem contar Uma piadinha Sem contar Nada de mentira De engano Nunca ouve Engano Em sua boca E um amante Praticante Da palavra De Deus Um ouvinte Ele dizia As palavras Que eu falo Não são Minhas É daquele Que me enviou Tá na hora Meu irmão De eu De você Despertarmos Despertar para a volta Ou seja Para a vontade De Cristo Porque Jesus Logo voltará E enquanto vivemos Aqui Você como o apóstolo Paulo disse Combati O bom combate Temos que combater Sim O bom combate Se alguém pregar errado Nós vamos e combatemos Se alguém quiser Prontar a heresia Nós vamos e combatemos Se alguém quiser Pregar mentira Nós vamos e combatemos Combati o bom combate Mas terminei a carreira E guardei a fé Porque um dia A minha carreira Vai terminar Um dia A tua carreira Vai terminar A carreira De todo mundo Um dia Termina Não é assim A parada Que Jesus disse Para aquele rico Que Colheu muito E colocou em celeiro E disse Reposa A minha alma Com partura Jesus disse Oco Louco Hoje pedirão A tua alma E o que você fez Para quem é Não fez para Deus Não tem galardão A pessoa fala assim Deus vai me recompensar Recompensar do que Meu irmão Fez alguma coisa Para o Senhor Que recompensa Que recompensa tem Se não fez nada A recompensa Vem Daquilo que eu faço Para Deus A recompensa Vem Daquilo que eu vivo Para Deus Aquele homem Ele plantou Plantou Fez tudo Faz tudo para ele Nada para Deus Não tinha recompensa Não tinha recompensa Por isso Meu irmão Larga Dessa TV Deixa para lá Essas coisas do mundo Larga Desses programas mundanos Está na ordem Antigamente Nos cristãos Sabiam Que podiam Que não podiam Não precisava de pastor Ninguém ficar falando Porque está escrito Que a lei O Senhor plantaria Dentro do nosso coração O povo de Israel Foi infiel Tendo a lei Numa tábua Inclusive Mataram Jesus Lendo a lei Não pode trabalhar No sábado E tinha ódio de Jesus Porque ele Pregava no sábado Que mataram Então Aquele que é de Deus Ele tem a lei Dentro de si Quando alguém Ele pode até Estar distraído Fazendo as coisas Mas quando alguém Fala Aquela lei Que já está Dentro dele Desperta Porque o Senhor Colocou a lei Da santificação Dentro de nós Se você não acha Pecado Isso e aquilo É aquilo Então você Nem é filho De Deus Precisa Nascer de novo Como Jesus Diz Para Nicodemo É necessário Nascer de novo Para poder Entender Essas coisas Então levanta E faça E faça como Jó Que ainda Que morra Ainda Que ele Me mate Não é assim O que Davi diz Nos salmos 23 4 Ainda Que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Não temerei mal Algum Por que Porque Ele está Comigo Porque há temor No teu coração Porque há temor No meu coração Meus irmãos Está na hora De nós despertar Se tem temor Está precisando De crer mais em Deus Buscar mais a Deus Salmo 3 5 Diz assim Eu me deitei E dormi Acordei Porque O Senhor Me sustenta Glória a Deus Salmo 118 Versículo 6 Diz assim O Senhor Está comigo Não temerei O que Poderá Me fazer O que Poderá Me fazer O homem Então Irmão Essa Palavra Simpre Que eu Estou dizendo Mas Penetra Com o som Do Espírito Santo Fará efeito Em tua vida Porque a palavra Não vem Em volta Vazia Levante Meu amado Irmão Levante Meu amado Irmão Toma Uma posição O que Está Embraquecendo Meu irmão Há um canto Que a gente Cantava Não sei Quanto de vocês Conhece Que diz Alegria do Senhor É a minha Força Se está fraco Por que Está deixando O Senhor Triste Alegria Do Senhor É a minha Força Grande Verdade É isso Agrada O Senhor Para ver se O Senhor Não enche De força Porque o Senhor Como nós Limos Ali Aqui No livro De Felipense Capítulo 4 Posso Todas As coisas Naquele Que me Fortalece Por que O Senhor Não está Te fortalecendo Por que Está Desagradando Desagradando A Deus Por que Os teus olhos Têm olhado Para coisa Que não Agrada A Deus Por que Teu coração Está Atento E Sintonizado Com As novelas Com os programas De auditório É o que Que a gente Veja O pessoal Fazendo campanha Contra a Globo Contra a Globo Contra a Globo Meu Deus Do céu Eu fico Impressionado Com isso É como Se o mal Todo o mal Estivesse na Globo Mas Nós Que Temos Espírito Santo Nem Preocupamos Com a Globo Mas Também Com os outros Canais Porque A gente Sabe Se O Espírito Santo Não está Na Globo Também Não está Nos outros Não é Porque a Globo Disse isso E isso E a Record Não disse Que ausenta Porque são Tanto São programas Mundano Sem compromisso Sem jejum E oração É com o propósito De separar casais É com o propósito De Lançar O Espírito De Lassilha Onde É o jeito Que é Não vou dizer Nem o pessoal Do mundo O jeito Que as irmãs Boa parte Das irmãs Tem andado Com as Suas roupas Curtinhas E não Há Mais Vergonha Ficou Tudo Natural Aí jogam Cupo Na Globo Não Cupo É da igreja Que não Ora Que não Jejua Que não Vigia Jesus Diz Deixe Os mortos Sepultos Mortos Isso aqui Não é preocupação Minha Com o globo Com o coito Preocupamos Em servir a Deus E não interessamos Se é globo Se é recorte Se é quem for Mas vamos Somos separados Ou não somos Somos separados Para as coisas de Deus Ou não somos Estamos lá Estamos cá Somos mornos E mornos Deus lança fora Ou é Do mundo Ou é De Deus Cadê os programas Evangelicos Que o cristão Ficava o dia inteiro Ligado Nas rádios Evangelicas Abandonou Se você Meu irmão Não faz isso Não acessa Esses programas Mundano Fica lá Com teu Ouvindo os hinos Cantando Cantando Com seu violão Com seu instrumento Ou Coloca O cedeito E cantando Já é um bom começo Mas se não Afasta Dessas coisas Está destruindo O templo Do Espírito Santo Quando você Estiver triste Embraquecido Sem força Lembra do que Eu estou falando Alegria do Senhor É a nossa força Comece Comece a orar Jejuar Não tem mais Ah mas o final Não é pecado Não interessa Eu não tenho tempo Para aquilo Mas Mesmo não sendo pecado E o que é pecado Estou livre Mas vou orar Jejuar Vou cantar Os cristãos Antigamente passavam O dia cantando Orando e pregando Hoje em dia Os cristãos Tem uns que nem sabem Quando cantou Quando orou Quando leu a Bíblia Pela última vez Que o Senhor Tenha misericórdia De mim De ti Vamos interceder Vamos fazer A obra de Deus Porque de Deus É grande A recompensa Mas recompensa Daquilo que você faz Não espera A recompensa Se você não está Fazendo nada Se você for Trabalhar em uma empresa Você vai ter que trabalhar Para ganhar o teu salário Se eles perceber Que você não está trabalhando Eles vão te mandar embora E o Senhor é muito mais justo Do que a empresa Se você trabalhou Ele vai te recompensar Se você for fiel Ele vai te recompensar Leia a palavra de Deus E vê o que a palavra de Deus Nos orienta para ver A Bíblia fala Que não pode mentir Então não vamos mentir A Bíblia fala Que não podemos Ser falso Levantar falso Testemunho Então não vamos Levantar falso Testemunho Porque na boca De Jesus Nunca houve engano Na nossa Também Samos libertos Falta aquela Perfeição De Jesus Cristo Somos herdeiros E nisso Nós aperfeiçoamos Em Deus Você meu amigo Católico Você que ainda não é Evangelho Lembra É necessário Aceitar Jesus É necessário Aceitar Jesus Para ser salvo Porque só Jesus É o salvador Desse mundo Não é porque você É bonzinho Não é porque você É um grande pecador Não é Não é Isto Que vai te salvar Vai te salvar Você se render Para Jesus E dizer Senhor Jesus Eu te aceito Para ser meu salvador Então você entrará Em processo de salvação Aceitar Jesus Ser batizado Ser batizado Nas águas Se santificar E procurar Agradar a Deus Até O dia Que Jesus Te chamar Quer no arrebatamento Quer no arrebatamento Ou quer na hora Que expirar Ou seja Morrer Que esteja preparado Que esteja preparado Que esteja preparado Que esteja preparado Vou orar agora E você É necessário Melhorar Melhorar O padrão O padrão de Santidade de Deus É muito alto Até nós Não podermos Alcançar Então vamos Santificando Santificando E a misericórdia de Deus Alcançaremos A misericórdia do Senhor Alcançaremos Ore comigo Senhor meu Deus São estas Minhas simples palavras Que saiu da minha boca Mas são A tua palavra Que é tão poderosa Porque esta palavra É poderosa Mas o meu português O meu pronunciar É muito pequeno Mas com tanta Fraqueza Ou seja Impossibilidade De expressar Que foram na boca De muitos pregadores Espalhados neste mundo afora Muito se rendeu a ti Por causa do teu Espírito Santo E eu digo a ti Senhor Alcança Alcança a vida Dessa Porque o Senhor Os anjos Diz-se para os pastores Naquele dia Glória a Deus Nas alturas E paz Aos donos Na terra Oh glória a Deus Lava com teu sangue Aquele sangue Que o Senhor Pôde oferecer por nós Porque não pecou Viveu Trinta e treze anos Aproximadamente E não pecou E tinha o que Ofertar por nós Para nós sermos Salvos Porque Estava-nos Condenado O velho Homem Herdou De Adão Nós herdamos De Adão Esta condenação Mas desde o dia Que o Senhor Jesus morreu E ressuscitou Nos fez herdeiro Para o teu reino E por doção Do Espírito Santo Deu-nos direito De ser feito Filho de Deus Toca ao coração Traz ao Deus Para ouvir a mensagem O mais necessitado E que o Espírito Santo Fala profundamente Ecoando Ecoando Como eco Que a voz que repete E a pessoa Se renderá A ti Porque assim Foram Com todos Os que ouviram A tua palavra E muitos Renderam A ti E muitos Já partiram Salvos Pai Pai só estou pequeno E preciso Da tua força Porque também Almejo Chegar na glória Por isso Por isso Por isso eu digo Senhor Fortalece-me Mais e mais Porque posso Todas as coisas Daquele que me fortalece Mesmo parecendo Parecendo ser impossível O Senhor me fortalece Em nome Em nome de Jesus Em nome De Jesus Eu oro Por todas Essas pessoas Cura as Enfermidades Cura a Enfermidade Desse homem Dessa mulher Porque Jesus Cristo Conquistou Tudo isso E é o que Lemos aqui No Salmo 23 No capítulo 6 Certamente Que a bondade E a misericórdia Do Senhor Me seguirão Todos os dias E habitarei Na casa Do Senhor E habitarei Na presença Do Senhor Um longo dia E quando acabar Este dia Ainda estaremos Contigo Porque feliz É aquele Que dorme Em Cristo Jesus E o Senhor Tem prazer Na morte De um justo O Senhor Tem prazer Na morte De um justo Porque naquele momento Que um justo Morreu Está salvo Pra sempre Sem nenhum Risco Mais De perder A salvação E galardão Tem E galardão Tu tem Senhor Para todo Aqueles Que foi Fiel Recompensa De fidelidade Recompensa De trabalho E muitos Estão esperando Recompensa Mas são mentirosos São avarentos E quer recompensa Tenha misericórdia De nós Fortalece Os fracos Pai Porque A casa Só será Edificada Se o Senhor Edificar Porque em bom trabalho Que edifica Como está escrito A cidade Só será Guardada Se o Senhor Guardar Porque em bom Trabalho Que guarda A cidade Se o Senhor Não a guardar Em nome de Jesus Eu te agradeço Em nome de Jesus Eu te louco Amém E amém Amados irmãos Então é isso Estamos encerrando aqui E conta Com a tua oração É necessário Fortalecer-te Meu Senhor Alegra o coração De Deus Afasta Daquilo Que não Agrada A Deus Se você Está fraco E você Não sabe Procura Ver o que Está desagradando A Deus Porque a Alegria Do Senhor É A Tua Força Se você Agrada A Deus Procura Agradar Mais ainda Se você Santifica Santifica Mais ainda Porque quem A estruja Se estruja Mais ainda A tendência Do estruja É cada vez Se estrujar Mas quem É santo Santifica Mais ainda Porque quem É santo Precisa De mais Santificação Mas quem É sujo Ele vai Cada vez Se sujar Mais ainda Que Deus Abençoe Você Meu Amado E querido Irmão Tenha Uma Boa Noite Bom Dia Boa Tarde Dependendo A hora Que vai Ouvir Amém A paz Do Senhor Jesus